A gente consegue passar por coisas que muitas pessoas que não negras não conseguiriam passar e resistir e estar aqui para realmente honrar toda a nossa ancestralidade. Primeiro a gente recebeu o contato da Afro Business, nos convidando para saber se a gente gostaria de participar de um projeto que o Carrefour tinha para trazer empreendedores negros. Estar pronta, nós já estávamos, nós viemos já há mais de nove anos nos preparando para que as oportunidades se abrissem para nós. Então agora é a gente poder ser um modelo e abrir portas para outras pessoas.